E na produção é Lincoln e HD Meu povo é o alvo, ei, meu povo é o alvo Tá tipo bueiro sujeito a tudo, estamos de luto O lixo que transborda morre cedo, vive o sofrimento e diz cabelo O quadro tá pintado com sangue de preto Eu vejo o trecho e o asfalto, não tô aqui pra me pagar de otário Veja o pataceno é triste igual covid Fique, 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 fique em goma Caso contrário, então toma, playboys, peidão na tanga Não sabe o que é vivência de verdade Meu rap é original, nacional, raga, birth style Enquanto alguns jogam free fire Na terra da oportunidade, não tem compaixão, só politica, gente Dindindindindindem, já não como é que vem A saga tá nas ruas, é pancadaria, pega nosso trem Nós não dá boi pra ninguém Quanto é difícil, vai ser de agitar e desmantar Quanto é difícil, mobilizar é necessário melhorar Quanto é difícil, vou respirar, me renovar e continuar Quanto é difícil, se gostar Sabemos bem onde estamos E os que não tem nada, vão sofrer na madrugada Se chover, terra desliza, vai levando sua casa Fala Arrebatamento, notícia no outro dia É o deslizamento Corpos embaixo da terra, aonde você mora Aonde você foi morar, pra eles não interessa Eles te dão armas, não te dão alimento Eles te dão arma e tiram oxigênio O conservador foi engolido O diabo até realmente estava escrito Você tinha me dito isso Talvez não se lembre agora Esse papo é longo e vai levar muitas horas Quanto é difícil, vai ser de agitar e desmantar Quanto é difícil, bagulho não é brincadeira Quanto é difícil, vou respirar, me renovar e continuar Quanto é difícil, hoje o barato é louco, irmão Também não desacredite